Olá, gostaria de compartilhar uma coisa com você. Uma certa vez estava na casa de um grande músico e no meio da conversa ele falou o seguinte Wesley, me faz uma pergunta e eu sem entender o porquê ele tinha interrompido a conversa e feito aquilo aí eu falei, qualquer pergunta? aí ele falou, isso é uma pergunta observa que quando você me respondeu, você subiu o timbre qualquer pergunta? e eu te respondo, sim, qualquer pergunta quando eu te respondi, eu falei a mesma coisa que você qualquer pergunta sendo que eu falei com o timbre grave e isso deu certeza, por quê? toda vez que bota o timbre para baixo se torna constante, firme e toda vez que você sobe o timbre se torna inconstante aí eu lembrei, indo para casa do Apocalipse 4 que fala que do trono de Deus saem relâmpagos e trovões trovão é um timbre grave ou agudo? é um timbre grave, você pode observar que até o timbre que sai do trono de Deus mostra que o trono dele é firme e constante em Ezequiel 28 diz que Satanás, enquanto querubim ungido estava diante de Deus com tambores em suas mãos diante de Deus oferecendo a sua música com tambores a Deus e a maioria dos tambores geralmente tem o timbre puxado para o grave observa que Satanás quis abalar um trono inabalável e que o próprio instrumento que estava na mão dele mostrava a firmeza o trono constante do Senhor e não só o instrumento que estava na mão de Satanás mas também o som que saia do trono de Deus muitas vezes nós estamos igual Satanás cheio de soberba querendo abalar o trono do Senhor às vezes até inconscientemente mas a gente quer aparecer muito mais do que qualquer pessoa ou às vezes muito mais até do que Deus mesmo que inconscientemente mas Satanás é uma grande lição de tudo isso não seja um músico como Satanás que até o instrumento que tem nas mãos mostra a firmeza do trono de Deus mas que a soberba toma conta do teu coração cuidado com isso e que Deus fale melhor sobre você